Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 900 dólares, 900 bônus points, tô com o teu Adão, dá um oi teu Adão. Pessoal, tamo hoje aqui pra tirar aquele profit de noite aí, tamo todo dia postando vídeo de noite, tem que arrumar esse horário aí, vou começar a postar vídeo mais certinho. Lembrando a vocês pessoal, cara, esse mês teve muito formulário, cara, os brindes esgotou umas 3 vezes, a gente fez o que, cara? Agora, a gente pegou, vai dobrar alguns brindes aí pra vocês de quem tá atrasado, porque eu já entreguei muito, eu re-estoquei, entreguei mais, tive que re-estocar pela terceira vez. E o site demorou um pouco pra liberar as skins, porque o site, ó, pera aí, já pegou 3 vezes aqui, espera um pouco aí, espera completar o final do mês e pegar mais, tá ligado? Só que a gente já conseguiu liberar, eles vão liberar pra gente, porque teve muito brinde realmente, cara. Então foi o seguinte, pela demora, quem é brinde especial e tal vai tá recebendo ali um pouco a mais, quem é brinde normal vai tá recebendo ali alguns 2x, outros vão tá recebendo em pix aí 100%, 80%, então vou dar um bônus bem massa pra vocês. Também vai ter um drop bem grande de NFT pra vocês do canal aí, fica esperto aí, beleza? Pra quem não sabe aí, eu tô lançando em breve um jogo FPS aí, beleza? É meu e de mais alguns investidores que eu tenho ali junto comigo. E a gente vai tá lançando um jogo, ele vai ser um jogo tanto na Steam quanto NFT, vai ter os dois e a gente vai lançar um drop de NFT exclusivos. Aí vai ser algumas NFTs ali, não vão dizer valer muito, mas alguma coisinha pode valer ali. Vai ser uma NFT exclusiva do nosso canal lá dentro do jogo, então fica de olho aí, beleza? Mano, todão, 900 dólares, 900 bônus points. E lembrando, tá ativo o formulário, cara, a gente tá acelerando aí. Acabei de enviar 30 brindes ali agora antes desse vídeo, vou enviar mais 30 daqui a pouco quando o pessoal aceitar. E tamo acelerando aí, tamo restocando aí e mandando pix. Agora, pra esse próximo mês, eu vou comprar brindes nas duas e Steam de novo pra poder dar uma acelerada agora que tá tendo bastante depósito. Todão? 900 bônus points, falem? Ou codezera? Codezera? Code, 10 code? Cara, eu acho que vai dar muito ruim, mas bora lá. Cara, ó, se vir, mano, uma... Se vir uma blaze, tá bom? Não, uma blaze sim, mas se vir uma... Cara, se vir 3, boom, tá bom. F, O, é, tá. Cara, 300 dólares o Fallen podia ter sido pior. Vamos concordar que podia ter sido pior do Fallen, tá? Já abri caixa do Fallen ali... E já deu 50 dólares. Exatamente. 300 dólares não é de se reclamar, não. Podia... Cara, tá. Olha, cara, quase 400 dólares. Tá bom. É, tá bom, era 900... Mas é bônus, né, pessoal? Bônus é... Claro, vamos fazer diferente? É de tudo que você conseguiu lá. Eita, aí você quer me ferrar, sério? Sim. Caralho, o cara quer ferrar a gente, guys. Tá aí. 3 caixa de palmas. Meu Deus, cara. Sim. Tá, não, se der ruim, eu posso... Se der ruim, eu vou te atropelar, cara. Tá, vambora. Pessoal, se der ruim, vai ser descontado o salário dele. Bora lá. Ah, não, aí, não, aí. Vamos ver, pessoal. Meu Deus, cara, são 5... Tá bom, cara. Cara, são 5 mil reais, cara. Sim. Eu não consigo nem ver a foto, cara. Meu Deus, Todão. Deu ruim, Todão. Meu Deus, Todão. Meu Deus, Todão. Meu Deus, Todão. Não. Não? Não. Não. Não? Não? Mano, mas o que dá a seguir a cal de um retardado, velho? Aploramento. Aploramento, tá. 140 para 300. Vambora. 300, beleza. Qual? Tá mais bonitinho que você achar aí. Não, você escolhe. A cal é sua. Agora você vai dar a cal até o final. Eu quero que a gente saia do prejuízo para você ver. Vambora. A Isa veio. Qual? Qual agora? É... A estileta aí. Vão fazer... Virar... 500, 6, 6, 6, 5. Eu tô querendo uma butterfly. Butterfly é K9. 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 É essa. K9. Essa? Aham. Tá bom. Beleza, menos 400 dólar. Nossa, trollou muito. Aham. Tá bom, então não vai dar a cal. Shadow. Shadow para... Presenta. E... Outra... Cursos K9. Vai. Veio. Boa. A gente só tá... 300, 600, 800... Só 400 dólar no prejuízo. Vem para o seu caso. Vai. Agora abre caixa. Vambora. Vai. Tudo em Lula. Tá bom. Se o Lula roubou o Brasil, você quer que ele rouba o meu saldo agora. Vamos lá. Vambora. Entendi. É 4. Não pagou. Pô, é 40. Pagou como não? Não, 10. 10. Não pagou. Ah. Até que foi ruim. Foi... Acho que foi uma das melhores aberturas de Lula que eu tive nos últimos dois meses. Não foi. Essa caixa aqui não tá dando bom nunca. Eu lembro que você tirou as imóveis. Acho que as imóveis não foi. Não tem as imóveis nela? Tem sim ela. É? Nossa. Faz o que agora? 16 dólar... Não, é 15 dólares? Sei lá. Para 100. Qual? Primeiro aí. Para 500. Beleza. Não veio. E agora? Não veio. Adão, estamos... Estamos... Vem de tudo. Vem de tudo é a classe sua. Não, você vai fazer agora ou você ri para você para a gente recuperar. Então, a duas de faca. Estão vendo, né, pessoal? Estão vendo, né? Me ajudem. Mil dólar, pessoal. Mil e duzentos dólares. Vai ser cobrado. Vai, meu Deus do céu. Pagou. Pagou não sei onde. Pagou não? Pagou. Tá bom. 44 dólar. Aprimoramento. Para... 200. Pega essa... Baioneta aí, ó. Pretinha. A segunda ou a terceira? Aí. Vamos ver. 44? Isso. Não. Não veio. E agora? Aprimoramento... Será que eu vendo? Aprimoramento. Bora. Pega a primeira. Para 800. Ah, velho. Estou nervoso, mano. Deixa eu ver. Ah... Autotronic ali, ó. Essa. Bora. Veio. Boa. Que vez. Apuramento? Mil cem... Ó, vinte dólar. Faltou vinte dólar. Deixa eu ver. É... Para... 600. Tá feio. Vai? Vai. Faltava vinte dólar, cara. Ele é ganancioso. Pode ser que a gente perca... Ah, deu bom. Deu bom. Paguei. Pronto. Pessoal, esse cara é muito cagado, cara. Esse cara é muito... Tira a zica, cara. Tirei. O cara é muito cagado. É muito cagado. É isso. Não, não, não. Ó, ó, ó. Ah, tá. Já pensou? Caralho, pensa. Pessoal, pela primeira vez na vida eu não acredito que eu vou falar isso, mas o Tordão fez a gente profitar no CSGonet. Eu falei que eu tirei a zica. Não acredito nem que eu tô falando isso. Acho que a gente foi ajudado. Foi ajudado. Não é possível. Ajudado, ajudado, ajudado. Olha isso. Manos, é isso. Profitamos da cauda do Tordão. Quem quiser ripar aí, quiser a cauda do Tordão, ele falou que ele cobra nada pra ajudar você a ripar. Só seguir a cauda dele. Eu quero 50%. Ou seja, se você vai ripar 10 vezes, na uma vez que você profitar, ele vai te cobrar 50%. É isso. Consultor de rip aí chamado Tordão, beleza? É isso, pessoal. Fiquem de olho. Façam formulário aí. Vai ter bastante brindes pra vocês novos aí. É, nóis. Valeu. Falou. Fui.